Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a todos aqui no canal. Galera, primeiramente antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos inscritos e não inscritos pelos comentários de incentivo, pelos comentários de motivação. E a galera pediu para poder fazer um vídeo mostrando como solicitar o seguro desemprego pelo celular. Então vamos lá para o vídeo? Bom galera, primeiramente você tem que baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está aqui na tela. Você vai na sua pré-história, faz a pesquisa por esse nome. Depois que encontrar, baixa o aplicativo. Depois do aplicativo baixado, vocês vão entrar, vai fazer um cadastro rapidinho. É só seguir as etapas aí que vai pedindo no aplicativo. Depois que fez tudo certinho, vai para dentro do aplicativo. Aqui no aplicativo, tem todas as informações do contrato de trabalho que você já teve ou que você está tendo. O próximo passo, você vai vir aqui, benefício emergencial, seguro desemprego. Você vai clicar em seguro desemprego. A próxima etapa, tem aqui seguro desemprego e seguro desemprego para empregado doméstico. Você vai ver qual é a sua categoria. Se for empregado doméstico, você clica aqui em empregado doméstico. Se for seguro desemprego, você vai clicar em seguro desemprego. Beleza. Esse número de requerimento é uma folha dada pela empresa, onde vai ter o número de requerimento. Vou mostrar uma tela aqui rapidinho para vocês. O documento é esse aqui, o número é esse aqui. Essa folha é o empregador que entrega a pessoa antes de fazer a rescisão. Aqui contém todos os dados. E esse número de requerimento é esse número preto aqui em destaque. Beleza. Você vai digitar este número. Digita com calma. Preste muita atenção para não errar, viu galera? Depois de digitar, ele vai carregar. O melhor, você está em um local que tenha boa internet, Wi-Fi, para ficar mais rápido e não ter a possibilidade de cair o sistema. Pronto. Depois disso, ele vai dar os detalhes aqui. Do trabalhador, o nome do trabalhador, o nome da mãe do trabalhador, a data de nascimento. Essas dados aqui você confere para ver se é o seu mesmo. Endereço, o número do piso, da carteira de trabalho. Enfim, se for, o seu dado estiver correto aqui. E esse passo aqui, galera, são em quatro etapas, tá? O primeiro são os seus dados pessoais. Você confere. Tudo certinho? Avança para a próxima. A segunda etapa é vínculos. Esse aqui é o vínculo de você com a sua empresa. Você vai conferir o CNPJ da empresa, se é esse mesmo. O CBO, que é o código de emprego da sua função. E embaixo também já está escrito. Se tiver tudo certinho. Essas etapas aqui, pessoal, são muito importantes, tá? Porque muitas vezes se der uma coisa diferente do que você sabe que não é sua, você tem que recorrer. Não prossiga. Depois de um certo avanço, vamos para a terceira etapa, que são os dados bancários. Aqui toma muito cuidado, tá? Porque você tem que colocar os seus dados bancários corretos. Tem que selecionar o banco, o tipo de conta e o número da conta. Um erro aqui, o seu dinheiro vai parar em mão de outras pessoas. Aqui eu já escolhi o banco de minha preferência. Agora eu vou colocar o tipo da conta. O meu vai ser a poupança. Vou colocar a minha agência. Com calma e muita atenção, você vai colocar o número de sua conta. Confere se é isso mesmo. Avança e vai para a etapa 4, que é a última etapa, que é o termo de A6. O bom é você ler todos esses termos. E se você concordar com os termos, clica em Confirma. Vai aparecer a mensagem de opressão realizada com sucesso. Clique em OK. E agora, nessa página, você vai ter os dados do seu requerimento. Como a data que você saiu da empresa, a data que você entrou da empresa. E o número de parcela que você vai receber com a data da primeira parcela. E o valor que você vai receber. E o pagamento, como você informou um banco de sua preferência, de sua conta, vai cair diretamente na sua conta. Que você já solicitou aqui no aplicativo. E pronto. Acabou. Super simples, fácil e rápido. Não precise mais de uma agência do SIM ou uma agência da Caixa Econômica para poder fazer a solicitação do seu seguro de desemprego. Se esse vídeo, galera, foi útil para você, te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo para mais pessoas também ficar sabendo como solicitar o seu seguro de desemprego pelo celular. E eu vou ficando por aqui. Um salve para todos. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti